Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Agora, eu vou ensinar pra vocês hoje, tô segurando aqui, só pra vocês verem, gente, olha. Esse lindo vasinho aqui, que é essas suculentas em crochê, tá? Tem uma escrita aqui que me pediu, gente, mais modelinhos aí de vasinho, a gente já tem aqui no nosso canal. E tem uma moça aqui, pediu aí mais modelinhos dessas aqui, né, de suculentas. Olha que lindo, gente! Super facinho de fazer, vocês vão ver que não é difícil. Rapidinho, olha, que lindo, pra tá pendurando, ela é bem simples. Essa daqui verdinha, gente, olha, a parte de cima da tampa eu fiz verde, igual as folhas. Esse daqui eu fiz marrom, olha, tá vendo? Mas eu prefiro, assim, acho que ficou mais legal, assim, tudo verdinho, ó, tampa a tampa, como as folhinhas, né? Mas aí fica o critério seus. Olha aí que lindeza. Eu espero que vocês gostem, fiz com muito carinho pra vocês, tá? Olha, ele é bem facinho de fazer, não é difícil. Ele fica em pé, tá? Porque aqui tá em cima das folhinhas, olha. Olha que graça essas folhinhas. Se vocês quiserem também, gente, dá pra mim fazer depois umas florzinhas pra tá colocando, né? Então, vocês deixem nos comentários se vocês querem com florzinha, olha. Que fica muito bonitinho. Então, gente, essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês gostem. Faça também, tá bom? Então, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. E se vocês conseguirem tá fazendo, gente, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Silva, eu consegui fazer, tá bom? Então, bora pra nossa aula. Os materiais, meus amores, gente, eu vou tá usando aqui pra fazer, olha, dois barbantes, tá? Um barbante marrom e um barbante verde. Porém, gente, as folhas que eu fiz pras minhas aqui não foi com barbante, foi com lã. Olha, foi essa lã que eu vou falar o texto dela, tá? Olha, 275 textos, tá? 100% acrílico. Então, pra fazer as minhas folhinhas, eu usei lã. Eu vou ensinar pra vocês aqui com barbante porque fica melhor pra vocês enxergar, tá? Mas no lugar do barbante verde que eu usei foi lã, tá? Lã verde. E vou usar também com essas linhas aqui, né, que é o barbante número 6. A agulha 3,5, olha. 3,5. Vou usar um pouquinho de enchimento e tesoura para remate. Então, pra lembrar vocês aqui, tô lembrando aqui que essas minhas aqui foram feitas com lã. Mas eu vou ensinar pra vocês no barbante que é melhor pra vocês enxergarem, tá? Mas se vocês quiserem fazer no barbante também pode. Só que com lã eu acho que fica tão bonitinho, gente, olha. Então, bora iniciar nossa aula aqui, né? Aqui, olha, eu vou começar fazendo o meu nó inicial. E aqui vou fazendo o total de 40 correntinhas, tá? Uma, duas, três. Vou fazer 40 correntinhas, aí já volto. Voltando aqui, gente, eu fiz 40 correntinhas, olha. Agora aqui, vou pular essa primeira correntinha aqui, olha, tá vendo? Pula essa primeira correntinha, venho na segunda correntinha. Nessa segunda correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Fiz um ponto baixíssimo. Vou aqui, ó, nessa próxima correntinha. Faço um ponto baixíssimo. E vou aqui nessa próxima correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Assim, olha. Tá? Agora aqui, vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, gente. Eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui na primeira dessas quatro correntinhas que eu fiz, olha. Na primeira aqui, olha, enfio aqui nessa alcinha. Vou buscar o meu fio e aqui vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, laço o fio, volto nessa mesma correntinha e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui dois pontos altos, tá vendo, ó? Um, dois. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Olha. Fiz três correntinhas. Vem aqui nessa mesma correntinha aqui que eu fiz os pontos altos, olha. E faço um ponto baixíssimo. Assim. Fiz aqui um ponto baixíssimo, gente. Agora, a gente vai aqui, olha. Nessa próxima correntinha aqui da frente, olha. E vai fazer um ponto baixíssimo. A gente vai fazer assim seis vezes. Então, fiz um por seis correntinhas, né? Fiz um, vou no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Dois. Vou no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Dois. Vou no próximo, faço um ponto baixíssimo. Quatro. Vou aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Cinco. Vou aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Seis. Tá? Fiz por seis pontos. Seis correntinhas. Fiz seis pontos baixíssimos, olha. Agora, aqui, a gente vai fazer outra folhinha dessa aqui. Então, aqui, a gente vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas. Vou laçar o fio. Vem aqui na primeira correntinha das quatro. Olha o que eu fiz. E aqui, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Assim. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, olha. A gente fez esses pontos altos. E faz um ponto baixíssimo. Assim. Agora, a gente vai vir aqui nas correntinhas e vai trabalhar seis pontos baixíssimos. Então, vem aqui, olha. Na primeira correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Vou aqui na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Vou aqui na próxima, um ponto baixíssimo. Vou aqui na próxima, um ponto baixíssimo. E vou aqui na próxima, um ponto baixíssimo. Fiz seis pontos baixíssimo, um ponto baixíssimo pra cada correntinha. Fiz aqui o meu sexto ponto baixíssimo, aí já sobe quatro correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, laço o fio, venho aqui na primeira correntinha das quatro, olha. Enfio minha agulha, busco o fio. Faço um ponto alto. Laço, volto aqui na mesma correntinha, faço o meu segundo ponto alto. Depois que eu fiz dois pontos altos, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nessa mesma correntinha e faço um ponto baixíssimo, assim. Agora aqui eu vou caminhar por seis correntinhas com ponto baixíssimo. Então, vou aqui, ó, na próxima correntinha faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Quatro, já foi, né? Na próxima, um ponto baixíssimo. E na próxima, um ponto baixíssimo. Fiz aqui, para cada correntinha, um ponto baixíssimo por seis vezes. Aí, agora, é só subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ó, laço o fio, venho aqui, ó, nessa alcinha aqui da primeira correntinha que a gente fez e faço dois pontos altos nela. Fiz um, volto na mesma correntinha, faço mais um. Ficando assim com dois pontos altos. Agora, faço três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui, ó, nessa mesma correntinha. E faço aqui um ponto baixíssimo. Assim. Aí, agora, começa a trabalhar novamente os seis pontos baixíssimo. Vai aqui na próxima correntinha. Trabalho seis pontos baixíssimo. Depois, a folhinha. Se eu fazer assim, gente, até o final aqui, olha. Tá? É a mesma repetição. De uma folhinha pra outra, é seis pontos baixíssimo de espaço. Aqui no final aqui, eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui, gente, na última correntinha. Aqui, a gente fez seis pontos baixíssimo, um para cada correntinha. E aqui no último, eu vou fazer uma folhinha dessa, olha. Então, eu vou subir quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, laço. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz das quatro, olha. Faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço oito três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui no mesmo, na mesma correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, a gente vai trabalhar desse lado de cá, olha. Então, vem aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo aqui do lado de cá, tá vendo? Esse primeiro aqui. E faço aqui um ponto baixíssimo. Ou seja, nessa primeira correntinha do lado de cá, né, olha. Fiz aqui um ponto baixíssimo, aqui vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laça. E vem aqui, olha. Nessa primeira correntinha aqui das quatro que a gente fez. E vou fazer dois pontos altos. Então, o que a gente fez desse lado ali, a gente vai fazer desse lado aqui. Então, eu faço aqui dois pontos altos, assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nessa mesma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Olha, ficando assim. Agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar desse lado aqui, olha. Nesse aqui. Então, eu vou aqui, olha. Nesse primeiro ponto baixíssimo, nessa primeira alcinha aqui, olha. Tá vendo? A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vai aqui na segunda. Pegando aqui, olha. Tá vendo? Na alcinha aqui, olha. Faz aqui um ponto baixíssimo. Aqui na terceira. Um ponto baixíssimo. Aqui na quarta. Um ponto baixíssimo. Aqui, olha. Na quinta, um ponto baixíssimo. E a gente chegou aqui, olha. Bem onde tá essa folhinha pronta, ó. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? Vai subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, laça. Volto na primeira correntinha das quatro que a gente fez. E aqui vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, olha. Nesse mesmo ponto. E faço aqui um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa folhinha. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Vai ficando assim, olha. Agora aqui, gente. A gente vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar nessa próxima, olha. Então, vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixíssimo aqui à frente. Ou seja, alcinha, né? Ponto baixíssimo sai desse lado de cá, ó. Nessa primeira alcinha aqui à frente, faço um ponto baixíssimo. Vou aqui nessa próxima alcinha da correntinha, olha. Um ponto baixíssimo. Nessa próxima aqui, um ponto baixíssimo. Nessa próxima, um ponto baixíssimo. Nessa próxima aqui, um ponto baixíssimo. Chegamos aqui, ó. Bem onde tá essa folhinha. Então, aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Tá vendo? E aqui a gente sobe quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Fiz quatro correntinhas, laça. Vem aqui na primeira das quatro que eu fiz. E aqui, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Assim. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo, ó. Nessa mesma correntinha. Tá? Olha como vai ficando. Aí, agora, gente, é só caminhar com pontos baixíssimos novamente. Olha, vai no próximo, nessa próxima alcinha, olha. Faz um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar só a alcinha aqui, fica melhor. Olha. Na próxima, um ponto baixíssimo. Na próxima aqui, um ponto baixíssimo. Na próxima aqui, um ponto baixíssimo. E aqui, ó. Chegamos aqui onde tá essa folhinha, ó. Faz aqui um ponto baixíssimo. Sobe quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laça. Eu venho aqui na primeira correntinha das quatro e vou trabalhar dois pontos altos. Um. Dois. Subo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar e faz um ponto baixíssimo. Olha. Assim. Tá vendo? E vai formando aqui, gente, as folhinhas, olha. Não tem segredo, olha. Tá? Aí, agora, quando eu fiz esse aqui, o ponto baixíssimo, aí vocês vão caminhar com pontos baixíssimos por essas alcinhas aqui, ó. Até chegar aqui nesse próximo, olha. Tá? Só caminhando com pontos baixíssimos. Então, você vai fazer assim, gente, até o final, ó. Lá no final, vocês fazem até chegar aqui, ó. Vocês fazem a última folhinha aqui. A última folhinha aqui desse lado que eu venho finalizar com vocês aqui, ó. Tá? E vai fazendo assim até o final, ó. Não tem segredo, olha. Pegando aqui ao final, gente, fiz a minha última folhinha, olha. Tá vendo como tá ficando? Ficando assim, olha. Agora aqui, a gente vai vir aqui, ó. Nessa próxima alcinha aqui, e vai fazer aqui da correntinha, né? Faz um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha aqui à frente, olha. Um ponto baixíssimo. Esse aqui tá um pouquinho apertado. E vem aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Dessa última alcinha aqui de cima, olha. Tá? E aqui, vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar a direita aqui. Desfiou. Olha. Faz aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui, vocês vão cortar deixando um pedaço de fio assim, tá? Um pouquinho grande. Que a gente vai precisar pra... Na hora de amarrar lá, né? Então, você deixa aqui um pedacinho de fio um pouquinho grande assim, ó. Tá? Olha. E aqui, gente, esses galhinhos serão feitos todos iguais. Vou falar pra vocês como serão feitos, tá bom? Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. A gente vai fazer quatro galhinhos desse aqui, começados com quarenta correntinhas. Igual esse daqui. E a gente vai fazer quatro galhinhos maiores que esse daqui. É começado com cinquenta e oito correntinhas, olha. Esse aqui é começado com cinquenta e oito correntinhas. E é só seguir o passo a passo desse aqui, tá? Que vai ser igualzinho. A diferença é que vai dar mais folhinhas, mas o mesmo passo a passo. Então, pra vocês entenderem. Eu vou precisar de quatro galhinhos desse aqui, ó. Começado com quarenta correntinhas. Quatro desses. E quatro galhinhos desse aqui, começados com cinquenta e oito correntinhas. Ele fica maior, tá vendo? Aí, vocês vão fazer oito. Se vocês quiserem fazer menos, pode fazer também. Com seis, sete, cinco, tá? Mas eu vou fazer seis, olha. Aí, é só arrematar o fio. Esse fio aqui de baixo, vocês arrematam, olha. E esse daqui, vocês deixam. Todos vocês vão deixar com um pedacinho de fio, assim, grandinho, tá? Então, vocês vão fazer os seus aí, olha. Os meus estão tão prontos. Aqui tem oito. Quatro menorzinhos desse aqui, que foi começado com quarenta correntinhas. E eu tenho quatro desses aqui maior, que foi começado com cinquenta e oito correntinhas. E o passo a passo é o mesmo, tá? Então, vocês fazem os seus aí. E eu vou preparar aqui pra gente fazer o vazinho, tá? E aí, já volto. A gente vai fazer o vazinho de fazer aqui com esse barbante marrom, tá? Eu vou fazer aqui meu anel mágico. Silva, não sei fazer anel mágico. Faz sete correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Sétimo ou seis correntinhas. Olha, aqui no anel mágico, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço. Volto aqui dentro e vou fazer no total de dezesseis pontos altos, contando com as correntinhas, tá? Então, aqui, contando com as correntinhas, a gente vai ter dezesseis pontos altos. Vou fazer aqui os meus dezesseis e já volto. Voltei aqui, gente, já fiz meus dezesseis pontos altos. Puxo aqui a laçadinha pra cima, ó, tiro da agulha. E venho aqui e vou fechar esse anel mágico, olha. Fechei aqui o anel mágico. Coloco a minha agulha novamente aqui na laçadinha. E vou vir aqui, olha. Vou vir aqui e vou pular a primeira que tá aqui embaixo, a segunda aqui na terceira correntinha. A gente vai finalizar fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Agora aqui, vou iniciar subindo uma, duas, três correntinhas. Laço. Volto aqui no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, vou aqui no próximo ponto e faço dois pontos altos. Um, dois. Então, aqui, gente, para cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos, olha. De aumento, tá? Para cada ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto, ó. Fiz dois pontos altos aqui, vou no próximo ponto. E faço dois pontos altos nele também. Um, dois. No próximo ponto, dois pontos altos. Então, eu vou fazer assim até o final, fazendo dois pontos altos para cada ponto. Lá no final, eu volto com vocês. Tá vendo aqui o final? A gente fez dois pontos altos no último ponto. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pular a primeira e a segunda aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa carreira. Vou iniciar subindo uma, duas, três correntinhas. Laço. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando assim, um aumento, né? Dois pontos altos no mesmo ponto. Laço. Agora, eu vou no próximo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto, tá? Então, eu venho aqui nesse próximo ponto, até um pouquinho escondidinho, olha. E faço apenas um ponto alto nele. Fiz um... Aqui, agora vai ser assim, gente. Um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. No primeiro, a gente fez um aumento. Depois, a gente fez um ponto alto sozinho. Agora, nesse próximo, será um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Então, eu fiz um, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um. Então, eu fiz aqui dois pontos altos no mesmo ponto. Foi o aumento. O próximo será apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo e faço apenas um ponto alto. Fiz um ponto alto sozinho aqui. No próximo, a gente vai fazer um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Um. Dois. Fiz aqui meu aumento. Então, o próximo será apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo e faço apenas um ponto alto sozinho. Olha. Fiz um ponto alto sozinho. Laça. Vai aqui no próximo e trabalha um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Um. Dois. Olha, a gente fez um aumento aqui. Então, o próximo a gente vai fazer apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo e faço um ponto alto sozinho. Esse aqui for um ponto alto sozinho, o próximo será um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto. Tá bom? Então, gente, essa é a repetição até o final. Um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. O último aqui dá um ponto alto sozinho, porque a gente iniciou com o aumento. Tá vendo aqui o final, gente? O último deu um sozinho, porque a gente iniciou com o aumento. Eu vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira, tá? Agora, acabou os aumentos. A gente vai trabalhar agora só ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou iniciar com uma, duas, três correntinhas. Laço, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Normal, olha. Laço, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar só ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo. No final, volto. Chegando aqui ao final, a gente fez meu último ponto. Agora, vou pular a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Quase que não sai, zero corte. Finalizando a carreira, inicia a próxima. Subindo uma, duas, três correntinhas. Laço, vai no próximo ponto e trabalha ponto alto. Então, aqui, gente, olha. Vai no próximo ponto, trabalha ponto alto. Então, é só repetição. Trabalhar carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo, tá? Vou falar quantas carreiras vocês vão fazer assim, igual essas aqui que eu tô fazendo. Aí, vocês vão fazer. Sem contar as de aumento, tá? Eu não vou contar as de aumento, não, olha. Então, é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Eu não vou contar. De aumento foi uma, duas, três. Eu não conto as de aumento, não. Nem essa, nem essa, nem essa. Vou contar a partir dessa aqui, ó. Que eu fiz ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, eu já fiz uma e estou na segunda carreira. No total, são cinco carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que a gente tá na segunda carreira. Terminando essa segunda, a gente faz mais três carreirinhas pra ficar com cinco. E eu não tô contando essas aqui de aumento, não. Essas aqui, ó. Essa, essa e essa, vocês não contam. Contam a partir dessa primeira aqui, de ponto alto sobre ponto alto. Estamos na segunda carreira. No total, serão cinco carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui as minhas cinco e volto com vocês. Voltei aqui, gente. Já fiz minhas cinco carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco de ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo. Porém, a gente vai fazer aqui, gente, pegando apenas essa alcinha aqui, olha. Do lado de cá, de cada correntinha. Tá vendo essa alcinha aqui, olha? A gente vai fazer ponto baixo pegando apenas essas alcinhas aqui, olha. Apenas uma, tá? A alcinha do lado de lá vai ficar, porque depois a gente vai fazer a parte aqui pra fechar, né? E vai usar essa alcinha aqui para costurar. Então, aqui, ó. Eu vou subir uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto, ó. Pega apenas essa alcinha do lado de cá, olha. Tá? E faço um ponto baixo. Vou aqui, olha. No próximo ponto, pega apenas essa alcinha do lado de cá. Faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto, pega apenas essa alcinha do lado de cá. Faço um ponto baixo. Vou aqui, ó. No próximo ponto, pega apenas a alcinha do lado de cá. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, pega apenas a alcinha do lado de cá. Faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Até chegar aqui no último ponto, tá? Fazendo ponto baixo, pegando apenas essa alcinha do lado de cá, olha. A alcinha do lado de lá tá ficando, tá vendo? Da correntinha, olha. Pegando aqui o final, a gente fez meu último ponto baixo, pegando apenas uma alcinha, olha. E vou vir aqui naquela uma correntinha que a gente subiu pra dar a altura de um ponto baixo, lembra? Nessa uma correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer aquela alcinha pra segurar, né? Aqui eu esqueci de arrematar o fio, gente, olha. Do amigurumi. Ou, do amigurumi. Do anel mágico, desculpa. E ficou aí, gente. Tô ficando doida. Agora, aqui, eu vou subir 75 correntinhas. Se vocês quiserem maior a cordinha, faz mais correntinhas. Se vocês quiserem menor, faz menos correntinhas. Mas, eu vou fazer aqui no total de 75 correntinhas e já volto. Voltando aqui, a gente viu 75 correntinhas. E agora, aqui, eu vou fazer bem assim, ó. Pra achar o meio, tá? Olha. Vou colocar assim, olha. Aí, pra gente achar o meio, tá? Achei o meio aqui desse lado, olha. Agora, eu vou vir aqui em um ponto baixo desses aqui, onde tá o meio, tá vendo? Em um ponto baixo desses aqui que eu fiz. E aqui, vou fazer um ponto baixo prendendo, olha. Ou, então, um ponto baixíssimo, né? Você pode fazer aqui um ponto baixíssimo. Prendi aqui, faço uma correntinha. E arremata esse fio. Olha, arremata um pouquinho grande. Pra você estar escondendo esse fio aqui por dentro dos pontos, tá? E ficou assim, olha. Agora, aqui, gente, eu vou fazer um pequeno acabamento aqui, olha. Vocês colocam certinho. Aqui, vocês podem estar amarrando assim, olha. Com um fio de barbante. Aqui em cima. Gosto de colocar assim, um pedacinho aqui, olha. E aqui, eu vou amarrar. Ou, então, vocês podem... Eu esqueci como que eu fiz no outro, gente, mas é tipo isso aqui, ó. Vocês vão enrolando. Enrolando o fio. E passando aqui por cima, olha. Se tiver alguém pra ajudar, aí fica mais fácil, tá? Vai fazendo isso aqui, olha. Aí, é que vocês cortam aqui. E dá um nozinho, olha. Se tiver alguém pra ajudar, gente, segurando, é mais fácil, tá? Olha. Aqui, porque eu tô sozinha. Aí, fica difícil. Deixa eu só dar um nozinho. Olha. Só pra dar um acabamentinho assim, tá? E aqui, eu vou cortar esse excesso aqui de fio, olha. Aí, ficou assim, gente, olha. Esse aqui é só se vocês quiserem, tá? Olha. E aqui, vocês arrematam esse fio. Eu vou estar escondendo ele aqui por dentro dos pontos. Olha. E a gente vai fazer agora a tampa aqui pra tampar e colocar as folhinhas também. Igual esse daqui, olha. Gente, esse aqui eu fiz na cor verde, a tampinha, tá vendo? Eu tô achando que esse daqui, não sei se eu faço na cor marrom. Se eu faço na mesma cor que eu fiz esse daqui, a folha. Essa tampa aqui. Eu acho que eu vou fazer ela marronzinha pra ver como é que fica, tá? A mesma cor do barbante. A gente vai fazer a tampa ali, nem é pra tampar ali e colocar as folhinhas. Então, aqui eu vou fazer um anel mágico. Se você não souber fazer um anel mágico, faz sete correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Aqui no anel mágico, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço. Volto aqui e faço mais quinze pontos altos. Contando com as correntinhas, a gente vai ter no total de dezesseis pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui meus dezesseis pontos altos e já volto. Chegando aqui no final, a gente tem dezesseis pontos altos. Puxo a laçadinha aqui pra cima, ó. Tiro da agulha, venho aqui e fecho esse anel mágico. Olha, só que eu vou deixar um buraquinho aqui, gente. Eu vou dar só uma fechadinha, eu vou deixar um buraquinho aqui. Porque a gente vai passar aquelas cordinhas aqui por dentro, tá? Olha, então, eu deixo esse buraquinho aqui, ó. A gente vai passar aquelas cordinhas aqui pra prender as folhinhas, né? Então, tem que deixar esse buraquinho. Aqui eu vou pular a primeira, a segunda. Aqui na terceira correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a carreira. Aqui eu vou iniciar a subir uma, duas, três correntinhas. Laço, volto aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos no mesmo ponto. Laço, vou no próximo ponto e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto também. Um. Dois. Laço, vou no próximo ponto e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui, gente, para cada ponto alto eu vou fazer dois pontos altos, tá? Então, não tem segredo, olha. Para cada ponto alto, vocês fazem dois pontos altos no mesmo ponto, olha. Fazer assim até o final. No final aqui eu volto com vocês. Pegando aqui o final, gente, olha, eu trabalhei meus dois pontos para cada ponto. Agora, vou pular a primeira e a segunda. Aqui na terceira correntinha eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Vou iniciar subindo uma, duas, três correntinhas. Laço. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ficando assim com dois pontos altos no mesmo ponto, que é o aumento. Aqui fiz um aumento, no próximo ponto alto aqui, olha, eu vou fazer apenas um ponto alto sozinho. Agora, vai ser assim, ó. Um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. Fiz um aumento, depois fiz um ponto alto sozinho. Agora, faço um aumento, que é dois pontos altos. Um, dois. O mesmo ponto, olha. Fiz meu aumento, o próximo será apenas um ponto alto sozinho. Então, venho aqui no próximo ponto, faço apenas um ponto alto sozinho. Se aqui for um sozinho, o próximo será um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto, tá? Então, vai ser assim até o final, essa repetição. Aqui o último dá apenas um ponto alto sozinho, porque a gente iniciou com o aumento. Ficando aqui a final, gente, olha. Fiz meu ponto alto, né? Porque a gente iniciou com o aumento, então aqui só foi um ponto alto sozinho. Então, pulo a primeira, a segunda aqui na terceira correntinha. Faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui, gente, eu vou deixar cortar o fio, deixando um pedaço de fio, olha. Um pedacinho até grande, porque a gente vai costurar ali, né? Vocês deixam um pedacinho até bom. Olha. Pra gente tá costurando essa parte aqui ali. Então, o fio que eu deixei também, que eu vou arrematar ele junto com, na hora que eu amarrar lá as fitas. Agora aqui, vocês vão fazer o quê? Vão pegar aqui, olha. Vai pegar também as folhas que vocês já fizeram, né? As folhinhas, olha. A manta acrílica. Aqui vocês colocam aqui o tanto que vocês quiserem, tá, gente? Vocês colocam a manta acrílica. Deixa eu pegar mais um pouco. Depois, na hora que a gente for costurando aqui, vocês vão só apertando, só pra ficar mais fácil. Tá? Deixa aqui, olha. Paradinho. E agora aqui, a gente vai colocar as folhinhas aqui dentro desse boraquinho, olha. Aqui, tá? Então, eu vou começar com uma grande, olha, uma maiorzinha. Aí, eu vou pegar e vou passar ela aqui dentro desse buraquinho, olha. Pega aqui e puxa aqui pra baixo. Olha, tá? Coloca uma grande. Agora, eu vou colocar uma menor. Olha. Pega uma pequena e passa aqui por dentro. Esse fio aqui. Tá? Coloca uma pequena, agora eu coloco uma grande. Olha. E vai passando aqui por dentro desse buraquinho. Tá? Pega aqui com a agulha e fica mais fácil, olha. Olha, gente. Tá? E vai passando. Olha, aqui foi uma grande, a próxima será uma pequena. Então, gente, você vai colocando aqui até colocar todas, tá? Eu vou colocar as minhas aqui, olha. Tudo. Coloca uma grande e uma pequena. Uma grande e uma pequena. Tá? Aí, eu vou colocar as minhas aqui dentro desse buraquinho e já volta. Aqui fica assim, olha. Voltando aqui, gente. Já coloquei todos, olha. Depois a gente ajeita eles, tá? Pode deixar. Coloca eles assim, depois a gente ajeita. Olha. Estão todos aqui. Aí, vocês dão uma olhadinha aqui, olha. Se tá tudo certinho aqui, olha. Estão todos aqui certinho. Aqui dentro, tá? Olha. Agora que vocês vão dar uns nós aqui, olha. Vocês podem até juntar esse fio do anel mágico também, olha. E eu dou um nosso, tá? Olha. 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 Passa aqui por dentro, olha. Só dá um... Um nó. Tá? Vocês pegam as pontinhas, olha. Passa aqui por dentro. Vai ficar bem preso. Vocês dão um nó seus melhores, gente. Porque o meu aqui já viu, né? Olha. Aí, vai ficar bem preso aqui. Tá? Olha. Depois a gente ajeita esse daqui, tá? Olha. Se vocês quiserem dar mais uns nó aqui pra ele ficar bem mais preso, pode estar dando. Agora aqui, a gente vai colocar essa parte aqui, olha. No agulha de tapeceiro. Colocou aqui na agulha de tapeceiro? Olha. Se vocês quiserem cortar o excesso, tá, gente? O certo mesmo é passar todos os fiozinhos aqui, olha. Por aqui por dentro, olha. Tá? Eu acho que eu vou até fazer o meu nó aqui de novo, porque não passou todos os fios, não. Eu vou passar aqui todos. Pra ficar certinho, né? Olha. É porque a minha unha aqui, gente, tá grande. Então, acaba atrapalhando. Tá? Olha. Agora sim. Agora passou, olha. Todos. Se vocês quiserem cortar esse excesso aqui, pode cortar. Mas esse aqui eu vou deixar. Não vou cortar, não. Mas se vocês quiserem cortar, pode estar cortando. E agora aqui, ó. A gente vai tampar aqui. Pode tampar assim. Depois a gente ajeita as folhas, tá? Não se preocupe, olha. E a gente agora aqui vai começar a costurar. Deixa eu passar pra cá, olha. Essa parte que vocês colocam pra dentro. Pra ficar escondido lá dentro, olha. E aqui, olha. Vocês vai vir aonde a gente deixou aquela alcinha, lembra? Olha. Aonde a gente deixou aquela alcinha e vai costurando, olha. Tá? Tá vendo? Onde ficou aquela alcinha? E aqui é só ir costurando. Olha. Pega uma alcinha aqui e uma alcinha aqui, ó. Da tampa e vai costurando. Pega uma alcinha daqui, olha. Uma alcinha aqui da tampa e vai costurando. Tá? Olha. Pega uma alcinha de lá e uma alcinha de cá. E vai costurando. Pega uma alcinha daqui, uma alcinha daqui, olha. Lembrando que foi aonde a gente deixou aquela alcinha, né? Lembra que a gente fez o ponto baixo? Aí, ficou essa alcinha aqui pro lado de dentro, é aqui. E vai costurando, tá bom? Então, eu vou assim por toda a volta. Não tem segredo, ó. Se vocês forem ver que tem pouca monta acrílica... Igual aqui, ó. Se vocês quiserem colocar mais um pouquinho de monta acrílica, pode tá colocando, tá? Olha. E vai fechando por toda a volta. Então, eu vou fazer assim até chegar aqui onde eu iniciei e já volto com vocês. Tá vendo aqui o final, gente? Fiz aqui o meu último. E agora aqui vocês dão uns... Os nozinhos, né? Pra arrematar. O fio, olha. Dão uns nozinhos aqui. Pra arrematar, tá? Esconde o fio. Passa aqui por dentro. Vou fazer pra cá. Assim. E aqui vocês arrematam este fio. Arrematou o fio? Aí agora vocês vão ajeitar, tá? Ó. Vocês já ajeitam as folhinhas, ó. As que... Elas se misturam aqui, tá? Se misturam, ó. Aí vocês ajeitam elas. A grande, a pequena. Olha. Caça a grande aqui. Porque elas se misturam, tá? Mas só vocês ajeitarem aqui, olha. Opa. Vou ajeitando, olha. Grande, pequena. Aqui, ó. Vai ajeitando. Ajeitando. E ajeitando. E ajeitando aqui, ó. Vocês ajeitam direitinho. E dá tudo certo, tá? Tá? E aqui tá pronta a nossa plantinha, gente, olha. Tá? Aí vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Pode fazer também a cor que vocês quiserem. Olha. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A diferença dessa aqui, gente, que essa aqui eu fiz o fundo verde, a mesma cor da folha. Essa aqui eu fiz marrom, olha. Mas vocês podem fazer verde também, que fica bonito também. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos. 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 Beijos.